Acredite, irmão Levemente o Senhor irá dar O que pela palavra Ele implante ter E tocar te ver Não irá virar Minha fé, irmão Hoje as tuas lágrimas Deus vai enxocar E a tua vida de Triscência e dor Se transformará Na alegria e amor O que Deus te prometeu Já chegando está E em breve tua vitória Te abraçarás Confundido e vergonhado Tu não ficarás Graças 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 Que o seu cativeiro vai virar Tem a fé, irmão Tuas lágrimas Deus vai enxugar E a sua vida de tristeza e dor Tudo se transformará em alegria e amor Creia O que Deus te prometeu já chegará no estado Eis que tem minha vitória em tua casa De uma praça era confundido e vergonhado Não ficará Creia O que Deus é o teu perseguidor De deixar a sua vida e não voltar jamais Porque o dia da vitória hoje já chegou Porque o dia da vitória hoje já chegou Agora, eu vou dar a sua vida e não voltar jamais Porque o dia da vitória hoje já chegou E eu vou dar a sua vida hoje já chegou